Música Então, é o nome desse Jesus Música Esse é o nosso Evangelho, capítulo 1, capítulo 3 e 4 Hoje nós vamos obter o Música Vai falar muito bem desse caminho Desse caminho Desse irmão fiel, realmente Mas acredite Quando a gente está mais Sofrendo, ele está mais perto E aí, por que ele gosta que a gente sofra? Não, é porque nós Construímos o sofrimento E ele vem amorosamente Para nos acalmar Para nos ajudar Para nos orientar Então, na noite de hoje 26 de novembro Já estamos bem perdidos No final de 2012 Olha, gente Dizer a Deus Obrigada pela oportunidade de estarmos juntos Obrigada pelo dia de ontem, não é? Com o domingo que tivemos Eu digo pela maravilha Que foi o nosso chá ontem Que alegria Foi tão bom Os irmãos fizeram com tanto carinho E aí, eu queria muito agradecer a Deus Em primeiro lugar A Jesus Mas aos amigos Aos irmãos do grupo A Sanzi A Álvaro e todos E aí, hoje Quem vai representar o grupo É Álvaro e Sanzi Porque senão eu vou passar o tempo todo Dizendo o nome de todos São 59 médios Então, daqui que eu falo o nome de todo mundo Mas Sanzi e Alvo Quando eu estou falando Álvaro e Sanzia É representando todos nós do grupo Obrigada por tudo E vocês sabem que é muito bom Se reunir para fazer o bem Oh meu Deus, que coisa boa E a nossa causa Todos já sabem Por isso Que a gente pede que conheçam Vão conhecer O Templo do Saber Vão conhecer lá o projeto Vão conhecer qual é Qual é a nossa A ideia que Deus nos deu Vê o nosso mentor espiritual E aí Diz assim uma coisinha No nosso ouvido E o Templo do Saber Ele está aí começando Nós já não temos mais Aonde colocar a criança Nós começamos lá Olha, em sete meses Você vê a mudança Né, Álvaro? Que a gente está vendo Começamos com 12 crianças Hoje nós já temos 40 As mães estão assim Olha, está uma maravilha Eu estou vendo como elas têm boa vontade Porque aprender crochê Eu digo porque eu faço Não é assim tão fácil Não é só aquela trancinha, né, gente? E aí tem mães lá Que em menos de dois meses Estão fazendo biquinho de pano de prato Para vender Então isso para mim Para a Joanise E eu tenho certeza Que para o grupo inteiro É o maior presente Então eu tenho certeza Que no último dia de reunião do ano Porque na nossa casa Não tem recesso Eu não acredito Que Jesus faz recesso Porque as dores São grandes Amanhece o dia aqui, Laelda Eu começo a atender aqui Reunião só tem a noite Não tem reunião durante o dia Mas eu não posso me dar Achar que posso dizer Não atendo Não ouço Às seis horas da manhã A campainha toca Eu olho lá Ai meu Deus Uma pessoa que eu não conheço Mas deve ser Jesus que mandou Eu vou lá E aí eu vou Ah, Nascinha, vai lá Só disse que eu vou tomar banho Levar aqui o rosto E tal E aí eu venho Assim Dizendo Meu Deus, muito obrigado Certamente Através dessa pessoa Não é que eu vou ganhar nada Daquela pessoa Não é isso Mas através daquela pessoa Certamente ouvindo Emprestando o meu ouvido Não é Para ouvir Tentando Dar àquela pessoa Uma palavra Simples Mas com muito amor Não é Gente, é tão gratificante Que passa a fome Eu acho ótimo Para ver se eu perco o peso Não é Então é muito bom Eu digo Meu Deus Como Deus é bom Como é bom Como é bom poder Se decidir Trabalhar No amor Viu E a gente Só Entende isso Quando um dia A gente se decide A despertar Porque eu dizia ontem A Luciene E ela falou assim Olha, que coisa interessante Eu não tinha imaginado isso Eu falei Olha O que me chamou a atenção Na doutrina dos espíritos Na realidade Foi a forma Como falava da caridade Que a gente percebe Que a doutrina Não enfatiza muito A caridade da esmola Mas a caridade maior Que é a caridade moral A caridade Então isso Me chamou muita atenção E também Quando disse Que fora da caridade Não há salvação E realmente Foi uma coisa Que me Assim me chamou Mexeu muito comigo Para que eu Me tornasse espírita E outra Foi respeitar A liberdade do outro E a gente vê Como Deus é bom Deus não castiga Jesus Ele não pune ninguém Mas ele dá o tempo Para que a gente Através do tempo A gente vá acordando Ver onde a gente Precisa mudar Onde é que eu preciso mudar Por que isso está acontecendo Onde eu tenho que apertar Onde eu tenho que afrouxar Não é Onde eu tenho que Por onde eu vou começar Essa reforma Por onde será Vocês já perceberam Que é sempre Dentro de casa A dificuldade De usar Paciência Tolerância É sempre Dentro de casa Vocês já perceberam Isso Aí mostra O tamanho do amor De Jesus Por nós Não é Porque para a gente Fazer isso Fora da casa Da gente Fica difícil Ou fica fácil Porque a gente Faz da boca Para fora Mas a gente De casa A gente convive Então a gente Precisa Ter paciência Com aqueles Que nós escolhemos Lá Antes do No processo Reencarnatório Mas antes de reencarnar Porque é todo um processo E a gente escolhe Mas nasce simples Ignorante Esquece E quando a gente Chega aqui Todo mundo quer 100% Não é Tudo 100% Maravilhoso 99% Não dá Ainda estamos assim Mas certamente Nós vamos conseguir Chegar lá E tenha certeza Que Jesus Como ele sabe Que somos Difíceis Esquecemos rápido Ele coloca Na nossa família Para que a gente Possa ir ali Exercitando A paciência A paciência Eu lembro Que um dia Eu estava pedindo Muita paciência Muita paciência E eu ia saindo De casa E aí um senhor Até já contei Isso aqui É meio feio Mas é para vocês Verem que nós Os espíritos Somos iguaizinhos Não muda nada A gente fala Mas a gente também Esquece Mas a gente também Tem que ter coragem De dizer que também Esquece Para que as pessoas Não pensam Todo mundo É santo Não é assim E aí eu lembro Que eu saio daqui Um senhor Me corta pela direita Eu fico Porque eu também fico E aí eu fiz Uma coisa horrível Porque eu fiz A mesma coisa Que ele fez Corri e corri Até pegar ele E cortar Do mesmo jeito Quando eu vejo Maria Dolores Está do meu lado E diz Não vou mais perder Tempo com você Ela diz Meu Deus Por quê? Porque como é que você E nesse dia Gente Quando eu amanheço o dia Eu abro Eu agradeço a Deus E abro o evangelho Acredito Eu tinha lido Exatamente a paciência Aí ela disse Não valeu nada Eu disse É verdade Não valeu nada Você precisa pedir desculpa E eu pensei Como? Eu nem sei Onde eu vou encontrar Esse homem Enfim Aí eu ia em Ponta Negra Resolvi não ir mais Voltei Para no Nordestão Mulher gosta de entrar Em supermercado E aí eu entrei No Nordestão E tal Quando eu estou lá No caixa Acredito Que eu olho assim Um tal homem Eu digo Vixe Maria Meu Deus E agora como é que eu faço? Eu digo Mas eu tenho o que fazer Porque Não é coincidência Eu não trabalho com coincidência Eu tenho certeza Que Jesus é tão misericordioso Que tudo Tudo ele programa E eu disse Senhor Eu queria lhe pedir desculpa Aí o homem disse Por quê? O homem nem gravou o meu rosto Mas eu que fiquei danada com ele Eu gravei o rosto dele Aí ele disse Por quê? Eu digo Porque o senhor me cortou E eu cortei o senhor Do mesmo jeito Ele disse Ah, bobagem Mas aí aquilo aliviou Meu coração Entendeu? Então Por isso que eu digo Que também Fora da rua Aquela tapinha nas costas Pode ser falso E Jesus E Jesus quer de nós A verdade Ele é verdade Ele é vida Então assim Para que a gente Possa vivenciar A paciência A tolerância A primeira em casa Que não é fácil Tenha certeza Não é fácil Mas a gente precisa fazer isso Compreender que Nós temos a família Que merecemos Isso é muito Não é Lourdes A gente tem uma dificuldade Imensa De compreender isso Mas a gente tem A família que merece Acredite E aí Quando a gente Acorda Para isso A doutrina Fez isso também Comigo Para que eu aprendesse A conviver Com as dificuldades Principalmente Aquelas que estavam Mais próximas Porque a gente fala Do amor ao próximo E esquece do próximo Mais próximo Então assim Eu digo com experiência Eu fico com muita vontade Quando eu falo algo Que eu vivenciei Porque eu posso falar Sem me preocupar De errar Porque é algo Vivenciado Então acreditem Na família Que é a primeira faculdade Que a gente Não é Que a gente exerce Que a gente trabalha Que a faculdade da convivência Porque nós éramos seis Agora são os cinco Mas eram seis espíritos Diferentes Assim também Na família de vocês Cada um é um espírito Diferente Com compromissos Diferentes E aí Jesus Nasceu amor Não é Por isso que há pessoas Que não acreditam Na reencarnação Porque elas não Conseguiram ainda Se voltar Para esse amor De Jesus Não é E o processo Reencarnatório É a maior prova De amor Que a gente Pode ter De Deus Se não houvesse Reencarnação Eu não ia acreditar Em Deus Porque A desigualdade Social Mexe muito No meu coração Não é Nós vemos aí Nós estamos Vivendo Num No estado Não vou nem dizer No Brasil Porque todo mundo Já sabe Mas nós estamos Vivendo num estado Onde o craque Está desenfreado A prostituição Também Todas as drogas Não só o craque Mas o álcool E tal E tal E tal E aí a gente vê Mesmo lá no Templo de Saber Tem um rapaz Que sábado Eu fiquei assim Olhando O rostinho dele Estava bem melhorado E eu o chamei Para entrar Ele não entrou Porque disse Que não tinha tomado banho E aí você começa a ver O que é que está por trás De todo esse desequilíbrio Que está havendo na sociedade O que é que está por trás disso O que é que a gente pode fazer Por isso Esperar que o governo Que o prefeito Que o governador faça Será A gente precisa fazer A nossa parte Se a gente Só esperar pelo outro A gente não vai conseguir Então a gente hoje Vai falar desse Jesus Esse Jesus que Ampara todos nós Esse Jesus cheio de amor De amor mesmo Que a gente até enfeita Olha a nossa casa Como está enfeitada Não é isso o carro da Coca-Cola Mas veja só Todo esse enfeite Eu peço muito a Deus Que não faça com que eu esqueça Do aniversariante Mesmo que eu não concordo Que foi 25 de dezembro Mas Respeito Então a gente Você vê só A gente se prepara Bota a luzinha Mas a gente às vezes esquece Do principal Do aniversariante Já que a gente acha Que nasceu realmente assim Mas enfim E a gente precisa Será que A gente não está precisando Rever tudo isso Não é Ver Onde Qual é o lugar Que na minha casa E no meu coração No nosso coração A gente deixou para Jesus Que tamanho foi esse espaço Qual é o espaço Que Jesus está tendo Na minha vida Na sua vida É importante Que a gente reflita Sobre isso E a gente pede aos irmãos Já foi dito o evangelho E aos que estão em casa Que vão passar a assistir A reunião A palestra do nosso irmão Laelda Que preparem suas águas Para que sejam fluidificadas E aos irmãos Que se encontram aqui Convidar Para que possamos Interceder a Jesus Por todos nós Pelas nossas famílias Pelas famílias do mundo inteiro Que possamos interceder a Jesus Por aqueles que se encontram Nos hospitais Principalmente da nossa cidade Já que a caridade Começa em casa Por aqueles que estão No Valfredo Gugel Justiça do Trigueiro No Anófio Lopes No Maria Alice Fernandes No João Machado Na Casa de Saúde Natal Na Casa de Saúde Santa Maria Pelos nossos irmãos Que se encontram No Rui Pereira No Anófio Lopes A nossa oração Pelo nosso querido amigo Irmão do nosso grupo Pedro Simões Neto Se encontra no Hospital do Coração Pelo nosso irmão Tales A nossa oração amorosa Pela nossa irmã Meu Deus Não, seu nome deles É uma pessoa Que eu atendi agora de tarde Em uma situação muito difícil Não sei onde coloquei Depois eu procuro E no final Eu peço oração por ela Oração por todos aqueles Que sofrem nesse momento Nos dois lados da vida E nos quatro cantos do mundo O nosso amor A nossa elevação a Jesus E o benefício Dos nossos vovôs e vovóis Que habituleães O lar da vovozinha O lar do ancião evangélico O juvino Barreto A nossa oração Pelas crianças Que se encontram Ofas de paz vivos E pelos pais Que se encontram Ofas de filhos vivos A nossa oração Jesus Por todos aqueles Que desencarnaram Neste momento No mundo inteiro A nossa intercessão Pela paz No Oriente Médio Senhor Pela paz Da nossa cidade Do nosso estado Do mundo E do Brasil Com muito amor No coração Nós vamos cantar Orando duas vezes A oração De Francisco de Assis Senhor Fazer-me instrumentos De vossa paz Onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensas Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvidas Que eu leve a fé Onde houver erros Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Oh Mestre Fazeis que eu procure E mais Se vive Para a vida Eu vou chamar Começando no item 3 O Cristo Jesus não veio destruir Propriamente ditas Ao contrário Ele as modificou Profundamente Seja no fundo Seja na forma Desculpa Quanto as leis de Moisés Propriamente ditas Ao contrário Ele as modificou Profundamente Seja no fundo Seja na forma Combateu constantemente O abuso Das práticas exteriores E as falsas interpretações E não poderia fazê-las Sofrer uma reforma Mais radical Do que as Reduzindo a estas palavras Amar a Deus Acima de todas as coisas E ao próximo Como a si mesmo E dizendo Está aí toda a lei E os profetas Por estas palavras O céu e a terra Não passarão Antes que tudo seja cumprido Até Um único jota Jesus Jesus quis dizer Que seria preciso Que a lei de Deus Recebesse seu cumprimento Quer dizer Fosse praticada Sobre toda a terra Em toda a sua pureza Com todos os seus desenvolvimentos E todas as suas consequências Porque Porque de que serviria Ter estabelecido essa lei Se ela Devesse permanecer Privilegio de alguns homens Ou mesmo de um único povo Todos os homens Sendo filhos de Deus São Sem distinção O objeto Da mesma solicitude O item 4 Mas o papel de Jesus Não foi simplesmente O de um legislador moralista Sem outra autoridade Que a sua palavra Ele veio cumprir As profecias Que havia anunciado Sua vinda Sua autoridade Decorria Da natureza excepcional De seu espírito E de sua missão divina Veio ensinar aos homens Que a verdadeira vida Não está sobre a terra Mas no reino dos céus Ensinar-lhes o caminho Que para lá conduz Os meios de se reconciliar Com Deus E os prevenir Sobre a marcha Das coisas futuras Para o cumprimento Dos destinos humanos Entretanto E a autoridade do espírito humano A ciência deveria contribuir Poderosamente Para a eclosão E o desenvolvimento Das ideias Seria preciso Pois Dar à ciência O tempo de progredir Bem Passar a palavra Para o nosso irmão Laelda Que ele vai Falar sobre Cristo Que Jesus nos abençoe Que Jesus nos ilumine Caros amigos Caros irmãos Do Facebook Também Tanto quanto Dessa plateia Falar sobre Jesus Até hoje Os historiadores Estão tentando falar Jeza Vermes Dominique Croissant E tantos outros Mas O que há De comentar-se Na noite de hoje Um dos pontos Entre tantos É a questão Da assimilaridade Que há entre Jesus E alguns Grandes mestres Ou avatares De outras religiões A identificação Comum Que há na ideia Desses espíritos Luminares Só que tem um detalhe Em vez de Achar Ou a crer Que Jesus Tenha sido A reencarnação De algum deles E por isso Ele Assentou Algumas mensagens Continuando O que ele tinha dito Em uma dessas Outras encarnações Na realidade Esses espíritos Foram espíritos Que foram enviados Por Jesus Você tem o seu representante E o representante De certa forma Ele tenta Representar Aquilo Que Digamos assim O O The best Né A pessoa Que iria Vivenciar Em plenitude A mensagem Eles tentam Materializar Isso Então Laute Confúcio Forrinho Buda Sócrates Platão E tantos Esses Que seguiram Antes e vieram Depois dele Todos esses Foram espíritos Enviados por Jesus Preparando O caminho Já traçado A mais Desde que ele Recebeu Da mão do Criador Vamos falar assim De uma forma simbológica E poética Da mão do Criador A massa Incandescente Em Guínia Que foi a terra Que estava Até então Amórfica Nessa situação Emmanuel nos diz No livro A caminho da luz Que desde esse momento Um dos tópicos Da Da lei divina De Jesus Foi colocar A beleza E com a utilidade Dentro desse contexto E aí Emmanuel fala Por isso que a terra É tão bela Vista Né Do Do Cosmo Ou do espaço Sideral Então Jesus Vem preparando A esses Esses espíritos Para que as pessoas Que estavam encarnadas Pudessem aceitar A sua mensagem Que é Narrada A mensagem Da lei natural Ele não Vem E não Veio Abirrogar Ou destruir Ou combater A lei natural Com o próprio texto Que foi colocado aqui Ele rasga De ponta cabeça Desculpa a expressão É tudo que é Exterior E tudo que não faz Parte da lei natural E isso ele fez Claramente Com relação A estrutura Mosaica Da lei Mosaica Que é a primeira Revelação Na realidade Moisés Ele sai Do seio egípcio Porque ele foi criado Por egípcio E foi tratado Como egípcio Apesar de ter sido Judeu E nisso Ele faz Uma situação De evadice Por ele ter matado Um egípcio Que estava Combatendo Ou açoitando Um judeu Há um detalhe Que a gente tem Que colocar Nessas palavras Que você não pode Chamar judeu No antigo testamento Você diz hebreu Porque o que é hebreu É aqueles Que vêm Do outra margem Do rio Você só chama Judeu Que vem da tribo De Judá E aí você Não denomina Como judeu Das doze Tribos de Israel Que é de Jacó Então diante disso Diante dessa situação Ele ataca Né Um Um Vigiador Um vigilante Egípcio Por ter açoitado Um Um hebreu E mata Esse egípcio E foge E aí começa O trabalho dele E nesse trabalho Missionário dele Né Que é a questão Da fenomênica Que é a questão Mediúnica Que o acompanhou Quem já leu O livro Faraó Menéfeta Ou Menéfeta Vai ver Uma coisa interessante Para o faraó Moisés Não tinha nada De divino Ele simplesmente Pegou a lei Civil Que ele bem sabia Conhecia E a colocou Como algo divino Dentro da lei Ele legislou Sobre o manto De divindade É a visão Do faraó Né Do espírito Chamado Rochester Nessa questão Dentro desse processo Ele se equivocou Se equivocou Como o Teodias Atínos Cometeu Como é que uma pessoa Que recebe os 10 mandamentos Intitulado Entre os 10 Não matarás Ele manda Matar 3 mil Segundo o consta lá Os 3 mil Da tribo De Levi Mas aí pergunta antes Quem é que promoveu A adoração Do bezerro de ouro Aí o irmão dele Assim meio cabisbaixo Né Aí começa o nepotismo Aí ele diz assim Não fui eu Mas por que que ele Não matou o irmão Mas eu e a tribo De Levi Aí eles mandam Né A turma Todinha morre 3 mil Segundo o consta lá Do texto E ele mantém O irmão dele Por que que ele mantém O irmão dele No texto bíblico Diz o seguinte Moisés tinha a boca A língua Fendida Essa expressão De língua Fendida É que era Quer dizer Que ele era Gago Ele não sabia Falar Tanto assim É que quem falava Por ele Era o irmão A Arão Então ele falava Coxichava no pé do ouvido Meio gago Né O irmão A Arão E a Arão Digamos assim E o médium Vamos dizer assim Né Dizia para as pessoas O que que O senhor Né Moisés Estava profetizando Naquela questão Ele traz Todo o embasamento Traz toda a posição Você vai ver isso Na questão dos livros De números E levíticos Toda a estrutura Social Todas essas questões Tanto assim é Que algumas Das mensagens Do antigo testamento Ela passou De boca A ouvido Para o povo Né Hebreu que surge Aí a partir daí Então o povo judeu E os judeus Eles Eles são De certa forma Um povo Muito fechado Entre si Né Ele tem assim Uma Ele Desde a época Jesus Ele tinha uma aversão Ao povo samaril Ao povo samaritano Por causa de um detalhe Porque o povo samaritano Por ter sido vencido Pelos assírios E se logo completaram Conververam Se Digo assim Entraram em relação Com os Os vencedores Os judeus Ficaram com ódio Deles Por causa disso Né Tanto assim é Que a A questão do Desse ódio É tão violento Que se a sombra De um judeu Ou a sombra De um samaritano Fosse projetada Em um e outro Ele tinha que se lavar Porque era imunda A comida Se você estivesse comendo A sombra fosse lançada Na sua comida Se você sendo judeu E a sombra fosse De um samaritano Você tinha que botar A comida no lixo Porque ela estava contaminada Tanto é Que quando Jesus fala Da questão Da parábola Né Do samaritano Um homem vinha De Jerusalém A Jericó Mas ele dá uma Paulada Vamos dizer Ele dá uma lição Melhor colocando Ele dá uma lição Tanto para Os judeus Que eram seus apóstolos E tanto quanto Para o samaritano Porque Jesus Vai caminhando E o pessoal Se preocupa Mas senhor Nós temos que Ir para um lugar melhor Porque Porque os judeus Os apóstolos Não queriam Passar Por Samaria Olha Se a projeção Da sombra Do indivíduo Me contamina Se eu estivesse Andando no solo Da terra deles O que é que ia acontecer Comigo Eu teria perdido Mas Jesus Não, mas eu quero Passar por lá Eu vou passar Pela Samaria Eu preciso Passar pela Samaria E ele conversa Tudinho Conversa com a samaritana Nisso Era comum Para o povo judeu Que você Desse hospedagem A um estranho A um viadante Isso era normal Uma pessoa Batesse na sua porta E ele pedisse Um abrigo Uma proteção Ah, você abria A casa Você atenda Você alojava Por que? Porque lá atrás No antigo testamento Está escrito Recebeis o estranho Em vossa tenda Porque assim também Foste Antes de chegar Na terra prometida E eu te abriguei Está lá no antigo testamento Bom Aí todos eles falam Da presença E da chegada Da tradição judaica De um salvador Até hoje O judeu em si O judeu Ele não aceita Jesus como salvador Como messias Ou messiá Até Tito Imperador romano Foi considerado E é considerado Por alguns Como messias Porque tirou eles Da Babilônia Mas por que Ele não aceita Jesus como messias O esperado Porque uma das propostas Ou um dos acontecimentos Que vai surgir Quando o messias Chegasse Era que Era que a paz Iria reinar na terra E o povo judeu Iria viver em paz Entre si Como não aconteceu Jesus não é o messias Porque a visão Da paz que ele tem Ou eles propõem É a visão Imediatista Da questão da terra Tanto assim É Que quando Abraão E no antigo testamento Ele é nomeado Como Abraão Só depois Que ele aceita A gestação De Saraio Que torna-se Depois de Sara Que ele Ouve a voz Olha as areias Da terra E as estrelas Do firmamento Se tu puderes contar A tua geração Passará de tudo isso Mas não era A geração física Era a geração espiritual Porque já vinha Sendo trabalhada Desde da Memosopotamia Da cidade de Ur Que é que Tanto é Que nessa situação A esposa dele Sarai Preocupada Porque não estava Gestacionando Chega para ele E diz Toma minha serva Aí alguém pode Vinde que mulher Desprendida Meu Deus Negativo Não tinha nada Desprendimento Não Isso é a capciosidade Do ser feminino Que não tem nada a ver Com o sexo É o ser feminino A capciosidade Qual é a capciosidade Estava se aproximando O tempo De que Ela não está gerando Abraão Por ir desposar Outra pessoa Sem ter nenhuma Obrigação mais com ela E ela perderia toda Herança Ou a genealogia Na questão Com Abraão Aí o que ela faz Não Eu vou ficar ainda Sobre o poder Mas quem vai gerar A escrava Será minha E ele tem Porque se Em determinado Período de tempo A mulher Não gestacionasse Ela O homem O marido Era desobrigado Não teria mais Nenhum compromisso Com ela Então o que ela faz Ela coloca A serva dela Para gerar E ter o filho Com Abraão Bom Passando Essas questões E essa situação Moisés Fundamenta toda A sua estrutura Numa lei Imediata Por que? Porque ele teria Que sair E renovar Toda a estrutura De 400 anos De escravidão Que o seu povo Sofreu Ao longo dos anos Do egípcio Dos babilônicos E ele faz Uma caminhada Pelo Sinai E todo mundo E todos os historiadores Dizem isso Ele vem De ir caminho Reto Ele fez o caminho Mais longo Aí começa A Diz assim O tino De legislador dele Por que que ele Percorre o caminho Mais longo Para matar As gerações Antigas Aquelas Que eles veem Da tradição E ao surgir Gerações Novas Ele já ia Incorporando Aquela nova Idéia Do Deus Único Deus Potente Onisciente Onipresente Então todos Estavam esperando A chegada Do Messias Os profetas Isaías Jeremias Oséias E Daniel Falava Da chegada Desse Grande Messias E um dos que É cantado E decantado É Isaías Que é considerado Assim O melhor De todos O mais reverenciado De todos Tanto é Que quando Jesus Faz presente Na sinagoga A primeira Apresentação Aos 12 anos De idade Ele lê A página De Isaías E implicitamente No próprio texto Dizia A luz Se fez presente Na terra Como Eu sou a luz Então Isaías Fala Que uma cidade A mais Esquecida De toda a Judéia Viu Uma grande Luz E essa Grande luz Espargiu A mensagem De esperança Um dos textos De Isaías Coloca que O cordeiro Não terá Os seus olhos Quebrantados E não terá Nenhuma mancha E será posto Em sacrifício As expressões Dos textos Antigos Não dá Para ser lida De alguma forma Literal Porque senão Afunda a cabeça De qualquer um Você Segundo Até Severino Celestino Coloca Que É A Torá Que é Do Antigo Testamento Ela tem Que tem Vários Livros De interpretação Para você Ser Digamos assim Não seria O termo Iniciado Mas você Ser um rabino Você tem Que ter Um entendimento Mais ou menos Até o quarto nível Que é a expressão Espiritual Que está Contido Na literalidade Do texto Quando ele diz Isaías fala E aí O cordeiro O novilho Terro Não terá Seus ossos Quebrantados E porá Não terá Nenhuma mancha E se colocará Em sacrifício Ele fala Ele fala De Jesus Mas ele fala De Jesus Numa questão Que costumeiramente Eles tinham De vivenciar Que era O novilho Que era O animalzinho Lá Do processo O sacrifício Termo É porque Era os três anos De tarefa De Jesus Não teve Seus ossos Quebrantados Jesus não teve Seus ossos Quebrantados Quebrados Que era Que era Para ter Por que Que era Para ter Para facilitar Ou acelerar O processo De desencarne Porque Estava na fé No período De páscoa No período Pascual E não era Permitido A pessoa Ficar Diga assim Morta Eles Esvaindo Em sangue Esvaindo Em sangue Ou arquejando Até a chegada Do pôr do sol Tinha que acontecer Isso antes Do surgir Do sol Do pôr do sol E Jesus Não teve Seus ossos Quebrantados Novilho Não terá Nenhuma mácula Qual é o erro Que Jesus teve E ele mesmo Diz que não teria Que não teve E que não tinha Quando ele diz Para as mulheres Uma das mulheres Rebeca Vai enxugar O rosto dele E ele diz Ó mulheres De Jerusalém Não chorei Sobre mim Chorai sobre vós Sobre os vossos filhos Porque vocês Irão Diga assim Pagar Por que estão fazendo Aí ele diz Ora Se fazem isso Ao galho Ao ramo Viçoso E novo O que irão O que não irão Fazer com o galho Velho e ressequido Somos nós O que ele quis dizer Ora Se eu não tenho Compromisso nenhum Com vocês Se eu não Na linguagem tradicional Se eu não tenho Pecado Eu não tenho Comprometimento Na lei de causa e efeito Se eu não vi Um compromisso nenhum Durante a lei Se fazem isso Comigo O que não vão fazer Com vocês Galhos velhos e ressequidos Que tem A lei de causa e efeito Que tem o comprometimento Do passado Que tem Um passado Meio tenebroso Escuro Denso O que não vão fazer Com vocês Então Jesus coloca Essas expressões Para ele mesmo Nos mostrar Que ele era O cordeiro Esperado O mestial O mestias Tanto aguardado Pelo povo judeu Mas ele vem Derrubando Ou quebrando Todas as As letras A literalidade Do texto Mosaico Quando ele faz O seguinte Quando os doutores Da lei diz Por que Os teus discípulos Não lavam as mãos Antes de comer Porque eles estão saindo Dentro de um De um grão Num campo de grão De milho E pega Grãos e começa a mastigar Sem lavar as mãos E aquilo ali Os fariseus se assustaram Com isso E aí aquela velha Frase Que a gente Às vezes distorce Que diz O mal não é o que Não é o que sai É o que entra É o que sai Do homem Aí algumas pessoas Para justificar Fazer o vandevu Engole tudo Faz tudo Porque não vai fazer mal Né É a informação distorcida Mas tudo bem Mas o que Que ele coloca Jesus coloca Ele coloca Essa expressão Que deixem de estar Preocupados Com as coisas externas Se preocupe Com as coisas internas Do campo mental Do que vocês estão fazendo Do que vocês estão pensando Por que que ele batia Muito com os fariseus Vamos fazer um paralelo Assim Dando um grande desconto De conhecimento Né Mas diríamos que Os fariseus da época Daquela época Era o que tinha Mais conhecimento Como os espíritas Hoje tem mais conhecimento Com relação à imortalidade Da alma Então eles sabiam De determinadas coisas Eles tinham conhecimento De determinadas coisas Mas aí o que que eles fizeram Eles exteriorizaram a fé Toda a literalidade De uma forma Aonde enrijeceram O processo de vivência Da mensagem Do evangelho Jesus Jesus rasga E vai de encontro A Moisés Batendo de frente Quando ele cura Uma pessoa No sábado No templo E aí Ele Vede Amorestado Pelos doutores Da lei Mas diz a lei Quando ele fala Diz a lei Ou a Torá Que Não é pra curar No dia de sábado Aí Jesus Coloca Ah é né Mas se você tiver Uma ovelha E ela Se perder no caminho No penhasco E é dia de sábado Você não vai atrás dela? E porque que as pessoas Que estão vindo a mim Eu não posso curá-la? O que é que Jesus Atingiu em cima? Atingiu no ponto econômico Dele E há umas coisas No antigo testamento No novo testamento também Que a gente faz A reflexão Que é quase assim Impossível ter acontecido Aí alguém pode perguntar Mas por que existe? Alguém colocou Ou foi tradução errada Sempre me inquietou Aquela frase Aonde Jesus estava no templo Dia de sábado Na páscoa E Ele vai ao templo E faz E dá chicote Vocês já ouviram isso né? Jesus entrou no templo Nos vendilões E derrubou E chicoteou Sei que Eu disse Eu perdi para refletir E aí até Severino comentando A gente conversando Com ele sobre isso Ele disse Laelder Estávamos em um determinado Período Nas nossas viagens E era dia De período Pascual Porque o período Porque o período da páscoa Nunca é no mesmo período Corriqueiro Do mês Então coincidiu No dia que a gente Está feita essa viagem Coincidiu Que foi o período Da páscoa Ora Não havia uma alma Vivente Vivente Em toda Jerusalém Era mais ou menos Se aproximando Do acaso As ruas Estavam vazias E as lojas E tudo Que era o local De lojas Comerciantes Tudo fechado Nada funcionando Aí ele fez a seguinte Colocação Ora Se No período Páscoa Hoje A situação É desse jeito Como é que Tinham pessoas Vendendo Produtos No templo Como E era dia Deu Páscoa Alguém deve ter colocado Ou então A tradução Está errada E outra questão É Jesus não pode Ter pedido A têmpera Dentro dessa questão Por que? Porque não Não conseguimos Compreender Naquilo que os espíritos Dizem Se ele é modelo e guia É a resposta Que os espíritos Nos dão Ora Se ele é modelo e guia Não pode ter falha Amigo Porque se tiver Um mínimo De deslize Já não é modelo Nem guia E se tiver Pode ter certeza A pessoa só vai Aproveitar Do lado errado Mas porque Jesus Eu tenho que me estourar Porque Jesus Não vende não do templo Ele chicoteou Jesus Que é Jesus Teve a raiva divina Quanto mais eu Que não sou Jesus Aí Que é que ele coloca Não tem Ele não teve O que a gente pode entender O que a gente pode interpretar Se isso aconteceu É improvável Essa questão Das vendas Né De produtos No tempo No período pascual Vamos supor Hipoteticamente Que ele tenha acontecido E aí O que que ele Colocou Ele se indignou Que é que ele faz Ele abre O campo espiritual dele Por que? Porque ele se indignou Por causa das pessoas Estavam explorando As crianças Né Que são aquelas pessoas Ingênuas Que são exploradas Pelas que eles Que tem A ganância Né É o poder O mando Do processo De exploração Escravizando o outro Dentro da sua própria necessidade Então Jesus olha Faz uma prece E roga a presença Né Aí os espíritos Eles veem a verdadeira luz Se inquietam E se perturbam Fora isso Não podemos No meu ponto de vista Eu não posso ir além disso Por que? Porque Jesus coloca para nós Essa questão De que? De ele ter A beleza E aí é que Está a grandiosidade De Jesus Que até as vezes Nós espíritos Não temos a dimensão É que ele Conseguiu Meus irmãos Materializar A lei Natural Você sabe o que é isso? Você pegar uma lei Que está no campo Abstracional No campo das ideias Né A lá Platão E você incorporificar ela Como uma atitude Dentro de um indivíduo A expressão Espiritualista Chinesa Seria o tal O tal Que é o seguinte É o equilíbrio Dos opostos E ele foi testado Nessa questão Como assim A gente até falou isso Quando a mulher pega um adultério Colocado na mão dele Ele age de compaixão Dizendo O lado materno De Jesus Aquele que não tiver Pecado Que atira a primeira pedra Mas ele Seria o lado Feminino De Jesus O lado Materno De Jesus Mas ao mesmo tempo Existe Surge o lado Paterno O racional Quando a mulher Ele interroga ela Mulher Cadê aqueles Que te acusavam Mestre Nenhum deles mais Se encontram aqui Todos já foram embora Eu por mim Não me tomo Como juiz teu Mas vais E não peques mais Para que não te suceda Algo pior É a razão Algumas pessoas Colocam Ah Jesus foi conivente Não foi conivente Ele colocou Sempre a responsabilidade Da ação Em cada um de nós Ou no outro Tanto assim É que ele Dia assim Ele não se sentiu Se o salvador Ele sentiu Se o orientador Por que? Porque ele sempre diz Vá Não se pegue mais A tua fé Te salvou Cuidado Para que não te suceda Algo pior Mas ele nunca diz Não vê a mim Ou me consulte Ou me procure Eu lhe oriento Eu lhe digo isso Ele nunca falou isso E o que é que nos falta Com relação a essa questão? É vivenciar Eu sempre disse Não sei se eu disse isso aqui uma vez E aí eu Se eu disse Eu vou repetir Algumas pessoas dizem Ah, meu guia É bezerra de Menezes Ah, eu tenho um guia Fulano de tal De alta luz Aí eu sempre digo Pois é, meu irmão Ou minha irmã Quando tem acesso Em páfio É sinal que a irmã Não sabe se guiar Sozinha Com a lei natural Que há dentro da irmã Precisa de um guia A senhora Ou o senhor É iluminado Por uma luz Não é luminoso Com a luz que tem Dentro de si Que é a própria lei natural Que está dentro de cada um de nós Mas foi isso que Jesus nos propôs Foi isso que ele nos colocou Em termos de vivência Ei, a lei Deus, a lei divina Não está fora Está entre vós Convosco Não adianta E o livro dos Espíritos Diz o seguinte Que a lei divina Está na nossa consciência Não adianta a gente fugir disso Se eu aqui Ou no apoque Ou no chuí Ela vai ser executada Independentemente Do lugar que você esteja A questão é Então o que é que eu tenho que fazer É tentar entender E qual é a resposta Que a lei divina Quer que você dê Perante a ela E é isso que Jesus colocou para nós Algumas pessoas Falam com muito respeito Com muito respeito Vá em busca dos neurolinguísticos Não, eu vou para os neurolinguísticos E os neurolinguísticos Enchem o bolso Mas Jesus disse isso claramente A cada dia o seu mal Ele disse isso E a gente vai em busca Ai se o psicólogo souber disso Vai ficar todo mundo desempregado E me chateando Mas ele disse isso Ah, mas eu sou uma pessoa tão ansiosa Mas o que foi que ele colocou? Vê das árvores do céu Eu não semeio Eu nem sei de fome Veja os livros do campo Nem Salomão Em sua grandeza Se vestiu tal como um deles Mas a gente tem ansiedade pela vida Há uma passagem de Lucas Que ele diz Por que anseias Por algo que ainda não chegou Se tu não está dando conta Da pouca coisa que tu tens Então o que nós temos que fazer? Se preocupe Ou se ocupe Com o que você tem Nesse momento Ah, mas amanhã Amanhã vai vir Mas não sabemos Se nós estaremos lá no amanhã Você pode ter uma VC Você pode ter um acidente de carro Alguma coisa pode acontecer Que garantia a gente tem? Nenhuma Mas Jesus disse isso claramente Deus deve ser amado ou adorado Em espírito e verdade Não na forma exterior Que às vezes a gente tem Aí algumas pessoas Aí uma interpretação minha Então dei minha liberdade De colocar Quando a gente ouve Desde, né, Flávio Da juventude Não, disciplina A gente tem disciplina Ora Chico O Emmanuel disse Para Chico Que tinha que ter três princípios Qual era? Disciplina O segundo disciplina E o terceiro disciplina E comecei a refletir Mas que disciplina ele está falando? Não pode ser uma disciplina De uma forma de exteriorização, não Não tenho que chegar A reunião bem direitinho Na horazinha E sair na hora correta Mas é a disciplina mental Veja o que você pensa É a disciplina do falar Veja o que você fala E é a disciplina do que faz Veja o que você está realizando Estas disciplinas Que na realidade Que é um dos segmentos Da visão budista O budismo diz Se você quer ser Uma pessoa feliz na terra Tenha Pensamento reto Veja retamente Escute Retamente Fale Retamente Sinta Retamente E haja Retamente Aí algumas pessoas Dizem Que a gente entra em contato Converse E diz Uns dizem Olha eu deixei de ser espírita Ah você foi É Foi Eu sou agora budista Eu disse que bom Minha vida mudou Porque agora está tudo uma maravilha Aí já é Que bom que você mudou Mas não é porque Tu deixou de uma religião E foi para outra somente É porque a aceitação psicológica Daquela religião Ou do modo operando Filosófico É mais adequado Ao psiquismo da pessoa Não tem nada a ver Porque um é bom O outro é ruim Se ele tivesse Uma pessoa Que tem o mesmo procedimento Que teve Como espírita Não ia adiantar de nada Como a gente disse É você Tirar uma roupa E vestir a outra Com uma ferida exposta Sendo ocultada E a gente sempre fala isso Porque as vezes Ah me tornei espírita Tá tudo bem Que situação Você torna espírita Mas é isso Que Jesus está colocando Para nós É ser Nós próprios Em termos de autenticidade E aí tem um detalhe Eu não vi Jesus dizer Que os seus discípulos Seriam reconhecidos Por terem Chegar na reunião Mediúnica Correto Ou chegar na reunião Doutrinária No horário fechadinho Bem bonitinho Ou se tivesse Vestido tal ou tal coisa Ou conhecesse A doutrina espírita De ponta cabeça Fizesse Responderse Qualquer pergunta Não A única coisa Que ele disse Que os seus discípulos Seriam reconhecidos Por muito Se amarem Aí eu pergunto Será que nós espíritos Estamos muito nos amando Porque as vezes As pessoas Ou nós queremos Que as pessoas Façam as coisas Do nosso modo E aí é complicado Porque tem o modo Daquela pessoa E nós não conseguimos Ir ao meio Num caminho O caminho do meio Que já dizia Aristóteles Que é o maior Ou a maior das virtudes É o caminho do meio É o caminho da tranquilidade Nem se acervar demais Para o excesso E nem para o menos Mas onde é que se encontra Jesus nesse aspecto Quando ele diz Um homem Que estava ansioso Pela vida Viu O campo vasto E extrapolou A quantidade de grãos Aquele campo E ele ficou inquieto Ninguém passa por isso Quando está com dinheiro E fica planejando O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer E o homem do campo Olhou e disse Ah Já sei Te aquieta Minha alma Que eu vou construir Outro silo E os grãos Abundantes Colocarei no segundo silo Construído E aí Jesus diz Infeliz do homem Que teve a sua alma Arrebatada pela noite Somos nós Somos nós E é a questão também Que ele coloca Da invigilância Qual é a questão Da invigilância Tinha um homem Que tinha um campo Fértil E semeou o trigo Ou a boa semente Somos nós Mas Jesus Mas Jesus Pede que a gente Não seja Inocente Ser cristão Ou ter amor Não quer dizer Não quer dizer Que seja bobo Ou inocente Não Por que? O que é que Jesus Coloca? E este homem Que semeou a boa semente Foi adormecer Eis que a noite Por que a noite? Porque é o momento De não ter vigilância É o momento De sono É o momento De desatenção E a noite Um espírito maligno Pega Coloca A má semente Junto com o grão Bom O fazendeiro O homem do campo Acorda E se assusta A ver Ao ver O grão Bom Ou a boa semente Confundido com Assar sua má semente Os trabalhadores Pegam Vamos derrubar Todos Queimar Ele disse não Vamos fazer Com que cresçam Juntos No momento Do crescimento Quando chegar A hora da seca Ou da ceifa Vamos separar O que é bom Do que é ruim Assim somos nós Teremos que ter A cautela De quando A coisa Equivocada Acontecer A gente ficar De atento Até a onde Isso vai Porque se Ela não Modificar Em contato Com a boa semente Com um Boa grão Que está crescendo O destino é cortar Não tem como Mas tem que cortar Ah mas é meu pai É minha mãe É meu irmão Está pai Está mãe Está irmão Você tem que ver Que você é espírito E antes de estar Qual ou tal Ele antes de tudo Veio na condição De pai Ou de mãe De irmão Porque Deus assim Concedeu Não é porque Você quis Então você Trabalhou para isso Dentro dessa questão Então o que eu tenho Que fazer Ah eu vou abandonar Se não é isso O que Jesus coloca Claramente É que aquele Que não abandona O seu pai A sua mãe Seu irmão Sua mãe Sua esposa Seu filho Em meu nome Não é digno de mim Aí o que a gente faz Deixa ele sempre Em segundo plano Mas não é no sentido Eu vou deixar a reunião Ai meu Deus Mamãe está doente Eu vou deixar a reunião Não posso deixar a reunião Vou para casa Não é isso Que ele quer colocar também Eu vou deixar a reunião